Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Luke e ontem eu falei pra vocês as minhas 5 séries favoritas do gênero de policial e de crime, também ao mesmo tempo ali. E hoje eu vou trazer uma lista com as 5 séries desse mesmo gênero que eu ainda quero assistir, mas não tive oportunidade ou não tive vontade, é o suficiente pra poder ir atrás, mas que em algum momento eu quero que isso aconteça. E como todos os vídeos eu queria lembrar e já me desculpar pelo áudio que não deve estar dos melhores, tá com um pouquinho de eco que ainda tá em construção aqui. Até porque esse vídeo foi gravado há muito tempo atrás, porque nesse momento eu estou de licença paternidade, então eu tô afastado do YouTube por um tempo. E aliás, esse é o momento que eu mais preciso de você, porque o YouTube pune quando a gente fica longe, porque ele é meio carente. Então deixa seu like, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo com outras pessoas também, por favor, eu preciso muito da sua ajuda neste momento do canal. E sem muita enrolação eu já vou começar a minha lista com a maior delas, uma das séries mais pedidas pra eu assistir na história deste canal. E me desculpem as pessoas que pediram no assistir ainda, que é Dexter. É óbvio que é Dexter, que eu tinha que trazer essa série aqui pra vocês. Ela conta a história de um cara que quando ele era novo, ele foi percebido ali que ele tinha um instinto de psicopata assassino. Basicamente isso. E pra tentar conter isso, um cara que eu não acho que é o pai dele, eu acho que é um cara que criou ele quando era mais novo, na infância, na adolescência. Ele percebeu isso e em vez de simplesmente tornar o menino um criminoso, ele deu um propósito de vida pro Dexter. Ele falou, mano, pega esse sentimento, essa vontade incessante que você tem dentro de você de matar e de secar as outras pessoas e fazer as coisas que você quer e faz isso apenas com pessoas ruins. E é exatamente isso que o Dexter faz. Ele começa a trabalhar na polícia, se não me engano, como legista, talvez, não tenho certeza que também. E aí ele vai acompanhando alguns casos de criminosos que não são pegos pela justiça. Que por algum motivo eles acabaram se libertando. E aí o Dexter vai atrás dessas pessoas e mata essas pessoas. Então ele usa o instinto dele. E isso é tudo que eu sei dessa série. Só que por algum motivo ela parece ser excelente pra tanta gente pedir pra você assistir. Eu nunca vi isso acontecendo, gente. Eu vou ver, calma. Só que eu não sei quando ainda. Ela tem oito temporadas e tá tendo agora a Dexter New Blood, né? Que falaram que tinha uma expectativa alta, mas parece que não tá sendo tão boa assim. E também dizem que as quatro primeiras temporadas são muito boas, as quatro últimas nem tanto. E aí falam que é o pior final de todos os tempos. Meus amigos, você nunca assiste o Game of Thrones. Eu me recuso a acreditar que existe um final pior do que Game of Thrones. Mas pode ser tão ruim quanto não tem problema. Só que o grande negócio aqui é que como eu já espero que seja um final ridículo, quando eu finalmente for assistir Dexter e chegar no final, eu tenho certeza que eu vou gostar. E vocês vão falar, como assim? Você não entende de série. Vocês colocaram a expectativa muito embaixo. Então agora qualquer bostinha que eles fizerem, provavelmente eu vou gostar. A não ser que eles caguem realmente como fizeram com o Game of Thrones. Então é uma série que me desperta sim interesse, que eu já queria assistir antes, mas de tanto vocês insistirem, encherem o meu saco pra assistir, eu quero ainda mais. Corre o risco de eu não gostar também pela expectativa alta que vocês colocaram no início, pelo menos. Mesmo assim, eu quero assistir e eu vou assistir em algum momento, tenho certeza. A próxima da lista é uma que também tem bastante pedido até, mas não se compara com os Dexter, é óbvio, que é Criminal Minds, que inclusive a Bia assistiu há pouco tempo atrás. Ela decidiu dar uma chance e, mano, engoliu as 15 temporadas. Só que ela caiu num problema que eu imaginei que fosse acontecer com uma série tão longa assim, que se eu não me engano tem 15 temporadas. A série fica repetitiva e cansativa. Não tem jeito. Porque, mano, é série policial. E como eu sempre falo, se ela não tiver um objetivo maior, se ela não tiver um diferencial muito grande, ela se torna repetitiva. E quando a gente acompanha semanalmente os episódios saindo, é legal, porque a gente acompanha por vários anos. Mas se você quer maratonar uma série, chega uma hora que você não aguenta mais. Mesmo assim, ela foi até o fim, ela terminou a série e eu tô muito orgulhoso de ela ter conseguido isso, porque houve uma época em que ela não terminava quase nenhuma série, ela ficava cansada e parava. Então agora ela tá conseguindo fazer isso. Mas caso você não conheça a Criminal Minds, ela conta a história de uma divisão ali da polícia, não sei se é do FBI, mas é uma divisão da polícia que trata de assassinos em série, que tenta estudar a mente deles e tenta impedir crimes ou pegar serial killers que já estão cometendo crime, coisas desse tipo. É muito interessante. Eu já assisti o primeiro episódio, eu achei muito legal. Eu tenho certeza que eu vou gostar dessa série quando eu assisti. Certeza. Mas, mano, 15 temporadas, cara. Eu vou falar de novo, vou falar até mais perto. 15 temporadas. É muita coisa, cara. É muita coisa. A Guiz Anatomy eu fui inventar de começar a assistir faz 3 anos, eu tô na décima ainda. Você tá entendendo? Eu não tenho esse tempo todo pra assistir 15 temporadas de 22 episódios, 23, 24, sei lá quantos tem cada uma. Então assim, quando der, eu vou tentar. Mas eu não consigo garantir isso pra vocês, porque essa vai estar uma das... Eu quero muito assistir. Mas pela quantidade de temporadas, tá lá embaixo na minha lista de prioridades, porque ela vai me tomar muito tempo. Tempo esse que eu não tenho, inclusive. Então, quero assistir em algum momento. Vai acontecer. A próxima da série é uma que eu escuto falar bem, mas eu não sei exatamente o que se trata, além do que eu li na sinopse antes de gravar aqui esse vídeo. Que fala de um cara que ele é muito, muito bom em ler as pessoas. Principalmente pra detectar mentiras. Ele é um detector de mentiras humano. E ele faz isso pra conseguir pegar criminosos. Então ele trabalha pra FBI, mas ele trabalha pra empresa particular também. Ele trabalha pra qualquer pessoa que contratar ele, porque ele é muito bom no que ele faz. Ele consegue detectar mentiras. E assim, é tudo que eu sei. Mas as pessoas dizem que é muito boa. Deve ter três temporadas, se eu não me engano. E eu acho legal, porque ao mesmo tempo que ele vai tentando detectar mentiras, se a gente estiver assistindo, eu acho que a gente vai tentando também. E a gente acaba aprendendo. Porque ele deve dar vários negócios. Tipo, ah, quando a pessoa faz tal coisa, é porque ela tá mentindo. Quando ela olha pra cima, é porque ela tá tentando imaginar. Não, na verdade, tem vários negócios assim de linguagem corporal, né? Quando a gente olha pra baixo, a gente tá tentando inventar alguma coisa. Quando a gente olha pra cima, é porque a gente tá tentando lembrar. Então quando a pessoa olha pra cima, normalmente ela tá falando a verdade. Não sei, posso ter falado um monte de besteira aqui agora, mas se eu não me engano, tem alguma coisa nessa linha. Então ele tem todos esses negócios, sabe? Essas habilidades de descobrir se uma pessoa tá ou não mentindo. E aí, através disso, vai tendo os casos ali pra resolver a cada episódio. Tem todas as suas histórias. É uma série que eu tenho muito interesse e muita curiosidade. E por ser curtinha, talvez não demore muito pra isso acontecer. Tirando as 50 que eu tenho mais de atrasadas aí. Mas em algum momento isso pode acontecer com essa daqui também. Assim como a próxima da lista, que também é uma série bem curtinha. Que eu escuto falar muito bem, mas que eu não sei quando que eu vou conseguir assistir. Porém, não deve demorar por ser curta. Essa é a série True Detective. Que eu acho que não tem uma tradução oficial aqui pro Brasil. Então todo mundo conhece desse nome mesmo. É uma série antológica e que cada temporada trata de coisas de serial killer normalmente, né? Na primeira temporada, por exemplo, tem a história de dois detetives. Que é o Russ e o Martin. Que a história deles meio que se encontram em uma caçada de 17 anos por um serial killer. Então é uma investigação de um assassinato muito bizarro que aconteceu lá em 1995. Já a segunda temporada conta a história de três policiais e de um criminoso. Que precisam lidar com uma rede de conspiração em torno de um assassinato. E que envolve muita corrupção, lealdade e divisão e muita briga entre todos esses personagens. E na terceira temporada a gente vê a história de um caso não resolvido em três períodos da história diferente. Primeiro ela começa lá em 1980. Quando dois detetives tentam desvedar um caso de um crime macabro envolvendo duas crianças desaparecidas. Dez anos depois, lá em 1990, duas outras pessoas são intimadas. Depois de uma grande ruptura, depois de uma grande notícia sobre esse caso. E depois lá em 2015, uma dessas pessoas é convidada de volta por um produtor de um documentário. Que tá remexendo em todo esse caso que aconteceu lá na Tecla de 80 e que até hoje não foi resolvido. Essa é a história das três temporadas dessa série. Que dizem que a terceira não é tão boa assim apesar de eu achar o elenco maravilhoso. Mas eu quero assistir mesmo assim. E até chegar nela, eu tenho certeza que eu terei duas temporadas excelentes. Porque é selo de qualidade de HBO. Espero não ter falado merda. Espero não ter falado merda. Espero não ter falado merda. E pra fechar aqui a lista tem uma outra também que foi muito pedida já nesse canal. Mas que de uns tempos pra cá tem diminuído. Que é a série Suits. Que traz a história de dois advogados. Na verdade um advogado que é o Harvey Specter. Que é um advogado excelente. Que manja muito. Que consegue convencer muito bem as pessoas. E é muito bom no trabalho que ele faz. E o Mike Ross que acaba se tornando o parceiro dele de advocacia ali. Só que o Harvey ele não gosta de trabalhar com outras pessoas. Ele gosta de trabalhar sozinho. Mas ele é meio que obrigado a ter um parceiro. E o Mike Ross ele é muito inteligente. Ele tem memória fotográfica. Que não é esse o nome certo. Mas eu vou usar esse nome aqui mesmo. E ele não é formado em direito. Só que por causa da memória dele. Ele já memorizou muitas coisas em relação ao direito penal. E ele usava esse conhecimento pra fazer provas pra outras pessoas. E passar na faculdade pra outras pessoas. Pra tirar notas boas. E aí isso deu um conhecimento gigante desse mundo pra ele. E aí num determinado momento do acaso ali. Ele acaba caindo na entrevista que o Harvey tá fazendo. E acaba passando. E os dois juntos começam a entrar nesse mundo. Aí o Mike começa a estudar um pouco mais. Começa a se formar. Porque ele tem que ter um diploma de advogado. Pra conseguir exercer a profissão. Enquanto ele vai aprendendo as malícias do Harvey Specter. Que a malícia de qualquer profissão não está nos livros. Tem coisa que não se aprende nos livros. Então eles formam uma parceria muito legal. Dizem que é uma série muito boa. Eu já cheguei a assistir acho que dois primeiros episódios. E achei muito legal. Muito interessante de continuar assistindo. Mas não continuei porque. Quem já tá acompanhando os últimos vídeos aqui sabe o que eu vou falar agora. Porque eu não tenho vergonha na minha cara. É justamente isso. Hoje em dia é porque eu não tenho tempo. Mas na época que eu comecei a assistir. Era porque eu não tinha vergonha na cara mesmo. Só que mesmo assim. Com certeza é uma série que em algum momento vai entrar na minha grade. Vai ficar atrasada. Mas eu vou terminar também. Porque eu quero muito saber. Como é que se... Como é que a história se desenvolve. Por que ela durou tantas temporadas. Por que foi um sucesso por tanto tempo. Apesar das últimas temporadas ter dado uma caída. Dizem. Mas termina de uma forma bem legal. E bem satisfatória. Então Suits está na minha lista. Na minha mira. Em algum momento vai acontecer de eu assistir. Agora você que chegou aqui até o final do vídeo. Quais são as séries de crime. Ou séries policiais. Que você tem vontade de assistir. Mas até hoje não teve vergonha na cara. Ou não teve tempo de assistir. Fala para mim nos comentários. Deixa seu like. Se inscreve nessa bolinha. E vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Aqui embaixo tem o vídeo de ontem. Que eu falei das minhas séries favoritas desse gênero. E se você já viu. Aqui em cima tem todos os outros vídeos. Que eu venho lançando durante a minha licença. Que são várias listas. Que podem servir de indicação para você. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conhece. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. E valeu.